Estamos de volta e agora sim, o morador do setor Buriti Serena em Aparecida de Goiânia gravou um vídeo e enviou para a gente reclamando ali do Mato Alto. Ele está preocupado com a questão do mosquito Aedes aegypti. Bom, a gente está com um probleminha técnico. Vamos passar para o próximo assunto. Hoje é o último dia de atendimento da unidade do Vatvult ali no Banana Shopping. Fernando Dantas tem as informações. Na entrada, o aviso já informa que a partir de amanhã as atividades vão ser encerradas no Banana Shopping e transferidas para o shopping encerrado em Goiânia. Muita gente foi pega de surpresa com o fechamento da unidade. Não sabia. O que a senhora acha disso? Acho ruim, porque aqui é caminho para todos nós, né? É ruim, né? Porque aqui para a gente é uma mão na roda, pertinho, né? Segundo informações da Secretaria de Gestão e Planejamento, a transferência vai ocorrer por causa de problemas no contrato com a administradora. A orientação da Segplan é para que a população procure unidades mais próximas do centro. José Henrique sempre utiliza o Vatvult do Banana Shopping. Para ele, a mudança de local vai atrapalhar a busca por atendimento. Fui pego de surpresa mesmo. E vai me fazer muita falta, porque para mim a melhor unidade de Goiânia é aqui. Agora tem notícia para a garotada. Depois de vários meses, o Mutirama está finalmente terminando ali aquela reforma. A previsão é de que o parque reabra as portas até o início de abril. Confira agora na matéria de Jana Nayara. Sete meses após o acidente, que deixou 11 feridos no Mutirama, o parque está mais próximo de ser reaberto. A empresa gaúcha Bela Engenharia já está finalizando o levantamento técnico e as equipes de manutenção realizam os reparos nos brinquedos. Nós estamos entrando na parte final da elaboração dos laudos, que vai atestar a real condição física de cada uma das nossas atrações. Concomitantemente, aquilo que já pode ser feito, que a empresa já nos está repassando em termos de necessidade de substituição de peça, de ajustes, de testes, a nossa equipe, com aquilo que nós tínhamos ainda em estoque, já está providenciando. Segundo a direção da Getú, praticamente todas as 32 atrações foram desmontadas e terão peças trocadas e travas de segurança reforçadas. A previsão inicial é que o parque seria reaberto no final do mês de março. A gente sempre trabalhou com esse prazo entre final de março e primeira quinzena de abril. Mas o que mais interessa hoje para a gestão municipal, para o prefeito, para o gestor da Getú, não é nem essa questão do prazo, mas sim que todos os brinquedos estejam perfeitamente funcionando, porque nós precisamos resgatar a confiança do nosso usuário. E isso só vai ser feito com a real manutenção dos brinquedos. A população espera pela reabertura e pela manutenção preventiva constante. Tem que voltar com mais segurança até pelos fatos ocorridos. e também porque você está perdendo dinheiro. As crianças não têm para onde ir, não têm outro parque. Tem que fiscalizar, tem que renovar, tem muita coisa antiga e velha. Depende dos técnicos responsáveis por essa manutenção, porque se não for efetivo, os brinquedos são antigos. Aí tem que ter uma avaliação técnica do que... Não é só antes de abrir, tem que ser constante. Tem que ser constante. Nós estamos finalizando também um processo seletivo aqui na Getú, onde estão sendo contratados novos 11 mecânicos, 8 eletricistas, engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, engenheiro civil. Nós estamos criando uma equipe multidisciplinar de manutenção que vai ficar responsável por acompanhar essa manutenção cotidiana do brinquedo. Além disso, essa empresa que foi contratada, ela está elaborando um manual de operação e um manual de manutenção.